E hoje é sexta-feira, dia de recebermos ela, Janaína Costa, com as dicas culturais do final de semana. E um bora lá que eu já estou com a roupa de ir, Janaína. Combinadinhas pra falarmos de coisa boa, pra falarmos dos eventos, das festas de hoje e também do fim de semana, né, Genda? Genda, eu acho que o público de casa já fica esperando o nosso quadro. Pra saber pra onde é que vai no final de semana. Pra saber pra onde é que vai, onde é que vai curtir. Gente, olha só, estamos recheados de coisas pra vocês, viu? Vamos conferir aqui a nossa programação, mas antes a gente vai ter recadinho dos cantores, Genda. Vamos começar pelo recadinho hoje, né? Olá, meus amores! Beleza com vocês? Então, passando pra fazer o convite todo especial pra vocês virem curtir o final de semana com a Daiane Santos. Então, sabadão a gente vai estar no Mirante Urbano, é? A galera que quer tomar aquela gelada, aquela cerveja gelada, curte na melhor vista, vai ser no Mirante. E no Domingão tem a domingueira tradicional do A.L. Bebidas. Você que quer curtir aquele forrozão das antigas, aquela sofrência gostosa do Domingão, pode colar aqui no A.L. Bebidas em Lagoa Comprida. Cheiro da Dai! Oi, gente! Cleiton Rocha, passar aqui minha agenda no final de semana pra vocês. Sexta-feira estarei no Virtual Lanches, em frente ao Centro de Treinamento da Ronda, a partir das 20h. Sabadão, o Piseiro Neja, lá no bairro Pantanal, em frente ao Mercado Público, no antigo Bar de Valdinar, organização Jair, o Cedinaura. Vai ser show de bola! Domingão, fechando a semana com chave de ouro, estarei no Gameleira dos Rodrigues, lá no Balneário Vista Serrana, meu amigo Ítalo, toda a galera convidada. Cleiton Rocha, sigam nas redes sociais, tamo junto! Olha só, tá aí o recadinho dos cantores. Cleiton Rocha, que vai estar lá na Gameleira dos Rodrigues. Você vai? Ah, é bom, viu? Tem piscina, cerveja gelada, ótimo atendimento. E também tem a Daiane Santos, que vai estar fazendo aí muitos shows durante o final de semana, vai estar no Mirante com aquela vista linda lá do bairro Aerolândia. E vamos agora conferir a programação, as outras programações, né? Hoje, sexta-feira, tem evento no deck, começa com o Lamarque Macedo. Lamarque que vem na pegada do sertanejo, da música romântica. E logo mais, pra galera curtir, pra descer até o chão, tem o DJ Stifle e a Fafá Santana, que é aquela agitada, né? A que vem pra animar a noite dos picoenses. Tem também a Cumbuca de Barro. Lá vai ter a Aninha Tenório e o Bidu fazendo um repertório maravilhoso e super eclético para a galera que vai estar lá na Cumbuca de Barro. Vamos ver o que mais? Vamos ver o que mais? Vamos lá. A Panorama, aquela vista maravilhosa. Vai ter o Beto e o Jailson. O Beto que vem com a pegada da música do pop rock, ele adora. Então é uma ótima opção pra quem gosta. Na Picanharia Grill tem o Alisson Silva. Alisson Silva também que é super eclético, canta sertanejo, canta forró, canta um pouquinho de tudo. E na Conveniência Junco tem o cantor Dudu Rocha. Esse é estourado, viu? Esse aqui já fez várias participações com cantores nacionais e é uma ótima opção pra quem quer curtir uma música super agitada, super dançante. No sábado, amanhã, lá no Dec Bistrô tem a Yasmin Pólito. A Yasmin Pólito é maravilhosa, gente. Eu conheço ela. Ela tem um repertório maravilhoso. Ela adora a pegada do sertanejo. Inclusive, ela canta muitas músicas da Marília Mendonça. Ela é maravilhosa. E tem o DJ Davi Ângelo, porque aí começa com aquela música mais romântica e aí vem agitando com músicas eletrônicas, com funk, lá no Dec Bistrô. E pra fechar a noite do Dec Bistrô tem o Glau Tomacedo que vem com a pegada do piseiro. Esse sabe agitar. Na Conveniência Junco vai ter a Fafá Santana e o DJ Felipe Carvalho. Fafá Santana, a gente já falou, essa cantora irreverente que agita bastante. O DJ Felipe, ele também é maravilhoso, porque ele gosta de colocar as músicas eletrônicas e bastante funk pra galera que gosta de funk, né? Lá no Panorama, no sábado, vai ter a Juliana Brito. A Juliana Brito também é maravilhosa. Super eclética, repertório super atualizado. Sempre com músicas novas, sertanejo, piseiro, forró. Ela é ótima, uma ótima opção também. E vamos ver quem mais. Na Picanharia Grill tem o Garotinho do Piauí e Johnny Sertanejo. Essa mistura dos dois, tá? O Johnny que vem com a pegada do sertanejo e o Garotinho do Piauí que já canta aquelas músicas mais agitadas, aqueles forrós mais dançantes. Que o povo gosta daqui, né? Isso. E lá nos Pastéis Delícias, que fica ali na próxima passagem das pedras, tem um Novinh Resenha. Esse aqui, meu amigo, todo mundo já conhece. Esse aqui é Resenha, ele chega pulando, viu, Gandra? Pra cantar o Tá Surda, Tá Surda. É uma ótima opção também pra quem gosta de dançar, pra quem gosta de piseiro. E também tem uma opção mais leve pra galera da igreja, pra quem gosta de curtir um evento mais gospel. Lá na Praça Josino Ferreira vai ter um evento que vai começar a partir das 18 horas. Acredito que vai até umas 8, 9 horas da noite. Vai ter esse evento gospel na praça. Ou seja, tem muita opção pra todos os públicos, né, Janaína? Exatamente, na Praça Josino Ferreira, que é a Praça do Museu, tá bom, gente? E no domingo, aquele dia mais tranquilo. Só que não, acho que tem gente que ainda curte dança, né? No domingo, por quê? Lá no Panorama tem a Tayane, na Vista Serrana, como a gente mostrou, tem o Gleidson Rocha. Sabe por que é só que não? Porque vai ter também a Juliana Brito na Conveniência Junque. Então ela é agitada, ela anima também, tá? Então, pra quem gosta de curtir o domingo de forma mais agitada, uma ótima opção é a Juliana Brito, lá na Conveniência Junque. E temos também, lá na Padrona Eventos, é um espaço novo. Lá no Piauí Shopping vai ter festa, cantores grandes, viu? No domingo, né? No domingo, a partir de 4 horas da tarde, tem Cirano e Cirino e Fafá Santana, agitando aí a Padrona Eventos, lá no Piauí Shopping. E lá no Complexo da Tijuca, tem o Matheus Ville, o Matheus Ville também agita, viu? Esse sabe agitar, esse sabe animar a galera. Então tá aí, Geandra, nossa agenda cultural. Eu não sei se as pessoas ficam com opções, elas ficam na dúvida, né? Com tanta programação assim, eita, picos pra ter festa. Dá pra dividir bastante ali, entra hoje, sábado e domingo, tem muitas opções. E pra todos os públicos, né, Geandra? Esse é o nosso principal objetivo aqui da agenda cultural, é mostrar que tem evento pra você que gosta de forró, pra você que gosta do piseiro, pra você que gosta de uma coisa mais leve, de um forró mais romântico. E na próxima sexta-feira a gente vai inovar, viu, Janaína? A gente vai trazer um cantor aqui pra o palco, vai se transformar o palco em notícia de picos, trazer aqui pra terminar a sexta-feira, a semana bem animada, viu? A gente vai começar o esquento aqui, né, Geandra? Exatamente. Eu gostei. Janaína, a gente agradece a sua participação na sexta-feira, eu te espero aqui, viu? Obrigada, eu adorei o look, viu? Foi, gostou. Tá bem sextou, viu, gente? Bem sextou. Um beijo, na próxima semana eu volto com muito mais pra vocês. Tchau, tchau, Janaína.